Olá, eu sou o Caio e você está na CFS Sports, o seu canal de lutas, bem-vindos para mais um vídeo do Canetaço. Acho que vai ser um quadro novo, se vocês gostarem bastante dessa minha ideia aqui, eu continuo fazendo. Aí você deixa o like, comenta o que você achou no final do vídeo. Muita gente está falando sobre a tretinha do Khabib ter dito que o Aldo só luta por dinheiro agora, que não ganha de mais ninguém e que não vai ser campeão da 61, e é isso, está lutando por grana. E aí o Aldo respondeu, isso a galera já sabe, mas só para deixar vocês inteirados. Respondeu que o Khabib meio que está se arrependendo de ter se aposentado muito cedo, que ele vai ver que isso foi um erro e ele começa a criticar agora os caras que continuam nessa batalha de tentar se recuperar, principalmente após derrotas, porque ser derrotado todo mundo é em algum momento, quando tu continua lutando muito tempo. E agora a gente vai dar o Canetaço para ver no papel quem que pode ser melhor de verdade. O Khabib Nurmagomedov com 32 anos, 29-0, 8 vitórias, 11 finalizações e 10 vitórias por decisão, tendo lutado 13 vezes no UFC, em uma categoria. Ele defendeu seu cinturão apenas 3 vezes e ficou invicto durante 12 anos na carreira inteira, contando desde o seu início. O José Aldo, 35 anos, 30 vitórias, 7 derrotas, 18 lutas no UFC, ele teve 12 vitórias e 6 derrotas e ele defendeu o seu cinturão 7 vezes. Ele teve aí uma sequência de 18 lutas invicto na carreira e ficou 10 anos com essa sua hegemonia dentro do MMA. E também teve uma das vezes que o Ferguson ou o Khabib, no caso o Ferguson pulou fora dessas lutas que eles marcavam, o José Aldo tinha se prontificado para lutar, o Khabib não tinha aceitado. Agora entra a questão que eu quero que vocês comentem aqui embaixo, porque eu estou muito curioso para a galera entender, aliás, para a galera não, para eu tentar entender a galera, o que vocês acham sobre isso. Porque assim, John Jones, a sua derrota para o Matt Hamill por desqualificação. Beleza, tá, tem uma derrota. Tem gente que diz que isso não é uma derrota, mas foi derrotado. Ok, beleza. Então não tem um cartel invicto. O Khabib tem um cartel invicto de 29 lutas. Ele teve 3 defesas de cinturão. O José Aldo teve 7, mais do que o dobro. O José Aldo ficou, como eu estou vendo aqui no canetaço, 10 anos invicto contra 12 anos do Khabib. O que pesa mais? O tempo de invencibilidade? Ah, claro que sim, Caio. O Aldo ficou 10 anos e o Khabib ficou 12. Tá, mas quantas lutas houveram entre esse tempo? Então isso aí não importa de nada. Ser derrotado, ter derrotas na carreira, no seu cartel, significa que tu já não é nunca mais o melhor de todos os tempos? Ou um dos melhores de todos os tempos? Isso significa? Tira o Anderson Silva, tira o John Jones, tira todo mundo. Tira o Mike Tyson, tira o Evander Holyfield, tira todo mundo. Como assim o Khabib, por ter parado com 29-0 e ter defendido seu cinturão do UFC por 3 vezes, consegue se pronunciar para o Aldo dessa maneira? Colocaram muito em cima do Khabib a capa do Superman, como homem a ser imbatível. Outra pergunta, o que vale mais um cara ser completamente agressivo dentro de uma disputa de cinturão? Então, dá um show dentro das artes marciais mistas, como se diz mistas, ou ele simplesmente utilizar uma arma, a luta agarrada? O que vale mais para o MMA, artes marciais mistas? Ser completo e usar isso defendendo o seu cinturão durante 7 vezes? Ou defender o cinturão 3 vezes e fazer apenas uma coisa? Grudar os adversários e ou finalizá-los, ou fazer a ground and pound e tal, mas sempre na mesma arma? Eu juro, 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 juro para vocês que eu mesmo estou me fazendo essa pergunta. Eu mesmo estou fazendo esse vídeo agora e estou me auto-perguntando o que vale mais para mim. A gente tem aqui, o editor colocou aqui o canetaço, tudo especificadinho, bonitinho. E eu estou me perguntando, eu lendo, vendo isso aqui e colocando literalmente na câmera para a galera também estar conversando sobre isso. Eu juro que eu estou me perguntando o que realmente vale mais. O John Jones, pô, fez besteira, perdeu aqui, não sei o que lá, então não é o melhor. Ah não, ele é o melhor. Ah, o Anderson perdeu, não é o melhor, não sei o que. Porque, olha cara, sentimento, para ser bem sincero, sentimento, sem papelada e sem nada, sem papelada e sem nada. Aldo, um dos melhores de todos os tempos, Anderson Silva, John Jones, Khabib, não tem como negar, não tem como negar e colocar o Khabib como um dos melhores. Só que todos esses caras têm uma coisa em comum, eles fazem de tudo no MMA. John Jones, Anderson Silva, José Aldo e o Khabib sempre faz a mesma coisa, sempre fez. Se é que ele vai voltar ou não, a gente não sabe. Eu, eu estou, comentem aqui embaixo, cara. O que vocês acham que é ser o melhor? O que precisa para ser o melhor de todos os tempos? Eu não consigo sentir, assim, de uma maneira, nossa, que o cara é o melhor de todos os tempos, entendeu? Para mim o Khabib não é o melhor de todos os tempos, ele é um dos, mas ele está na mesma caixa do Aldo, do Jones, do Anderson Silva. Ele está na caixa desses caras ou não? Ele é melhor? Ele é intocável, invencível? Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. Beleza? Até daqui a pouco. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho